Dois adolescentes morrem em acidente de trânsito na RN-015, no município de Paraúna, na região oeste do Rio Grande do Norte. Um acidente de trânsito do tipo colisão moto com carro ocorrido na noite deste sábado 7 de agosto de 2021, na RN-015, no município de Paraúna. Na região oeste do Rio Grande do Norte. Resultou na morte de dois adolescentes, Francisco Vale dos Santos, de 16 anos, e Flávia Luiz e Rocha de Oliveira, de 14 anos. Trafegavam de moto pela rodovia quando ocorreu o acidente na comunidade de Primavera. Francisco, que morava no sítio Pico Estreito, zona rural de Paraúna, morreu no local do acidente. Já Flávia Luiz, natural de Mossoró, e morava em Paraúna, ainda chegou a ser socorrida para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró. Mas não resistiu e foi a óbito na unidade hospitalar, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, que esteve no local realizando procedimentos. Os ocupantes do carro, que são evangélicos e retornavam de um evento religioso, nada sofreram. O corpo de Francisco foi recolhido após a perícia, realizada pelos profissionais do ITEP e encaminhado para exames de necrópsia, em uma base na cidade de Mossoró. Já o corpo de Flávia Luiz foi removido do necrotério para o IML do ITEP para exame e depois liberado para os familiares. O corpo de Francisco ainda não foi liberado, devido a falta de documento de identidade.